Adjones Gomes da Silva, tema, a lua no cinema, gênero, poesia do autor Paulo Leminski Filho, responsável pela apresentação Adjones Gomes da Silva, com o tempo de 4 minutos. Adjones Gomes da Silva, tema, a lua no cinema, gênero, poesia do autor Paulo Leminski Filho, a lua no cinema, a lua no cinema, a lua no cinema, gênero, poesia do autor Paulo Leminski Filho, nascido em Curitiba, 24 de agosto de 1944, faleceu em Curitiba, 7 de junho de 1949. Foi o instrutor, o poeta, o crítico literário, tradutor e professor brasileiro. Era também fecha feita em Curitiba, filho de Paulo Leminski e Áurea Ferreira Mendes, mestiço de raio colanguês, como menina. A Unenis nasceu em Curitiba, foi o filho que sempre chamou a atenção, por sua intelectualidade, cultura e genialidade. Estava sempre à beira de uma explosão, e assim, produziu o livro. É doido de uma espessa e é doido de obra. Desde o noceiro, de Mise, inventou um jeito de escrever o exílio, bebendo poemas leves, muitas vezes fazendo renais, trocadinhos, ou, então, cultivados brasileiros. Esta poesia queremos oferecer a professora Dalva Marquini, a professora Elisabete Maria Costa e outros professores presentes e os que já viam. A professora Lorenzo de Alonso da Silva. A lua põe o filme, a lua põe o filme, a lua põe o filme passava no filme engraçado. Era o filme de uma estrela, que não tinha namorado. Não tinha, porque era apenas uma estrela bem pequena, daquelas que, quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela. E toda a luz que ela tinha, cabia numa janela. A lua me voltou triste, com aquela história de amor, e até hoje a lua existe. Amanheça, por favor! Aplausos Aplausos